O prêmio que reconhece os maiores talentos da TV, do jornalismo e da música tá vindo aí. A votação tá aberta e é você quem escolhe os melhores do ano 2022. Vote na melhor atriz de novela, no melhor ator de série, na melhor música do ano e em muitas outras categorias, no gshow.com.br, Domingão. Melhores do ano 2022, juntos pra celebrar o talento. Ropa do Mundo FIFA 2022 na Globo. Oferecimento, Pics Match. Essa é do Brasil, pode apostar. Levanta e aproveita a melhor Black Friday no Brasil. Itaú, patrocinador oficial de todas as direções brasileiras de futebol. Ropa do Mundo FIFA 2022 na Globo